Será que vai rodar agora? Eu vou rezar, vamos rezar. Queria a santa. Foi sempre que a gente não dava a santa. Não dava a santa, tem uma era. Link lá. Pega a santa lá. Vamos agora ver a matéria do Charles Henrique. Nessa semana teve uma premiação importante também no Rio. Alô Charles, é com você meu querido. Boa noite Brasil. Boa noite amigos do Pânico. Hoje estamos aqui na minha cidade maravilhosa que é Rio de Janeiro. No prêmio Qualidade Brasil 2010. Onde vou falar com William Bonner, Jô Soares, Fátima Bernardes, Márcio Gomes do RJTV, Marco Nanini e outros. Será que o William Bonner ou o Jô Soares vai dançar a moleque comigo? Será? Não tenha. Roda a matéria aí. Eu quero mandar um alô para Nikita, Pica Pau, do centro da cidade. Zé das Medalhas, meu segurança, quase que o meu estrelado, Medanha. Luiz Moraes, de Nova Iguaçu. A minha amiga Fanny. Fone Pacheco, de Nova Iguaçu. Um abraço com muito carinho para uma pessoa muito especial. Maíra Tatamia. No dia 30 de novembro, ela está completando 26 anos. Um abraço carinhoso do Charles Henrique Pédia. Tudo ótimo. Ela que é atriz. Clara Tiese. Ela é da novela Tititi. Você faz um personagem, meu amor. A Mabir. Mabir? Mabir. Mabir? O que você vê aqui para ver essa festa? Eu vou receber o prêmio de melhor atriz em fonte juvenil hoje. É? Parabéns. Calma. Que tal, moçã. Vai pra lá. Você sabe o seu nome? Desde criança eu sei o meu nome. É uma peculiaridade sobre mim. É, o que sabe o nome dela? Maiana Neiva. Hein? Maiana Neiva. Maiana Neiva com Y? Com Y. Estou aqui com a atriz Maiana Neiva. Ela que atua na novela Tititi, da Rede Globo. Qual foi o seu primeiro trabalho na Globo? A Pedra do Reino. Hein? A Pedra do Reino com o Luiz Fernando Carvalho. Foi em 2007. 2007. E outra? Queridos Amigos. Queridos Amigos foi em 2007. Quem atuou foi Dan Sturba. Isso. Fiz Dalvin Erivelto. Dalvin Erivelto. Exibiu esse ano. Fiz Sonho e Fúria. Sonho e Fúria. E fiz o filme dos normais 2. Hein? Filme dos normais 2. Atuou com a Fernanda Torres e o Luiz Fernando Guimarães. Isso. Muito bom. Você pode autografar meu terno? E que signo você é? Touro. Oh, meu signo. 14 de maio. E você? 15 de maio. Hein? Parece que trouxe um mosquito aqui. Parece que trouxe um mosquito aqui. Agora se tirou. Vocês são famosos da Globo? Sua entrevista é famosa. E você? Eu não sou famosa não. Tá com ele f***, né? O peso pão do todo no plano. Oi, N7. Vem aqui falar comigo. Ah, só. Tá na chuva. Onde que eu fico, hein? Aqui. Como vai, N7? Oi. Mete, pular. Vem aqui falar comigo. Cadê o Paulo? Pular. Vai, São Paulo. Ele tá se recuperando de uma cirurgia. Ele tá muito bem, São Paulo. Graças. Vem cá. Qual foi o primeiro trabalho na novela? Ih, meu querido. Tem tanto tempo. A senhora já atua numa novela na Tupi? Várias, várias. Fiz a Gordinha. Eu fiz Éramos Seis. Éramos Seis foi em 77. Personagem, Dona Lola. Dona Lola, exatamente. E na Globo? Na Globo eu fiz Sétimo Sentido. Sétimo Sentido foi em 82. Foi. E você, Beca? O que você quer saber? É, tem que falar alguma coisa de novela. Muitas novelas na Tupi, na Globo. Eu lembro quando a N7 fez a Dona Benta do Sítio do Picapau Amarelo na Globo em 2001. Tô sabendo mais do que eu. Vai. Olha, vocês estão mandando vídeos para o concurso A Moleque? É muito fácil. É só mandar pelo site www.redetv.com.br barrapânico na TV. E-mail é programapanico... Ah, o quê? Falha no engano. Não, volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Vamos virar o pé. Ah. Vamos virar o tamanho do pé, ele. Ele tá nos virando o pará. E-mail é panicu. Arroba. Redetv.com.br. Você, Té Especador, quer dançar, moleque? É fácil. É só segurar duas pernas assim. Mexer a bundinha assim. Ah, moleque! Ah, moleque! Fechou? Rabo de peixe. Tá na hora de desligar. Puta que pariu. Admiro muito o seu trabalho na TV, Aline. Eu sei, você sabe tudo sobre mim. Você é do signo de câncer? Câncer. Que dia? 13 de julho. Eu como é que ele sabe? Você fez a Simone Pelegrini da novela Patria Minha, não foi? Foi, foi. Eu tava lendo na revista Amiga, em 94. Eu vi aquela foto sua que você tava se... É... Vestido com aquela roupa íntima, não foi? Roupa íntima? Peraí, eu não tiro foto de roupa íntima. Ah, esquece. E por que você não foi ao SBT pra buscar o troféu de melhor atriz? Esse ano que vai entrar em 2011, eu vou buscar o teu 2 lá. De melhor atriz do ano de 2006, você fez a Marta, da novela Páginas da Vida, de Viver a Vida. Você fez uma interpretação boa ali. Que bom, obrigada. Eu vou entrar agora, tá? Ai, meu filho! É isso que o Brasil gosta! Vem pra cá, Márcio! Ei, que fez a reportagem da guerra que aconteceu no Rio de Janeiro, não é isso? É isso mesmo, obrigado. Vem pra cá, Márcio! Você começou na TV, na Globo News em 96, não foi? Foi, foi isso mesmo. E no RJTV você entrou em 97. Eu acho que sabe melhor que eu, acho que foi isso mesmo. Que signo você é? Sou sagitário. Vê essa moleque aí! Lança! Valeu, Márcio! Olha pra câmera, meus amigos. Conhece esse cara. Mostra aí o dia que o Bisco carrearam a calça do... Jorge Fernando, que tal de calcinha? Ei, porque quis. Você não tem vergonha na cara, não, Jorge? Eu tenho. Você é homem, homem não pode usar calcinha. Por quê? Tu não usa não? Vamos ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. E aí? Vem aqui falar comigo. Alguém sabe o nome dele? Eu não te contei você ali na festa do Festival Cinema. Não lembro. Você atua na Record, creio? Não, eu atuo na Rede TV. No Pânico? Não, num outro programa. Um programa que passa de madrugada, que vende tapete. É, é, Chubinho à Mesa? Eu não lembro o nome do programa. É que passa de segunda a sexta? Que eu sei que vende tapete. Tá legal. Ai, meu Deus. Dá um crashback aí que ele não tá lembrando. Estou aqui com um dos nossos atores, a filha do Chico Anísio, a atriz Alsono Mazeu, irmão de Luque, do Niso, primo da Sininha de Paula e do Marcos Palmeira, Bruno Mazeu de Oliveira Paula, nasceu no dia 3 de maio de 1977, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bom? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Leandro? Com mais Débora? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Tá difícil ter falado comigo, né, Débora? É, tá difícil. Eu acho que eu não vou poder falar muito, porque acho que a gente chegou atrasada. Vem cá, vem dançar a moleque aqui. Vem dançar a moleque aqui, ô Jorge Fernando. Dá a volta se vêem. Dá a volta se vêem. Vem cá, por trazer uma cadeira. Vem cá, vem dançar. Vem cá! Para! O que que é isso? O que que é isso? Eu queria assustar! Estou aqui com a atriz Suzana Pires. Em 2009 você fez bom trabalho. É, eu estou fazendo Araguaia. Quais outras novelas que você já atuou? Caras de Bocas. Caras de Bocas foi em 2009, quando estava a Isabel Drummond. É, exatamente. Você quer dançar a moleque? Um pouco, né? Dança a moleque aí. A moleque. A moleque. A moleque. A moleque. A moleque. A moleque. Peraí, peraí, como é que é? A moleque. A moleque. A moleque. A moleque. A moleque. A moleque. A tá rindo que vem a Sabrina. Seguro. A moleque. A não santo nem. A dentro do ventre, pessoal. É, minha gente. Estão ficando por aqui, mas eu volto em breve, se Deus quiser. A todos nós, muito obrigado. Que nosso Senhor Jesus Cristo vai olhar para cima, vai te nascer para sempre. E até aí breve, se Deus quiser. Aquela vinheta do meu bonequinho que eu estava aparecendo de cara, de cara de calvo, é muito feio. Se não, eu estou aparecendo aqui que nem o amigo Caridalevo novinho. Eu tenho como fazer a outra vinheta. Não. Não. Desculpa. Tchau, Brasil. Fui. They're so charis. Obrigada.